Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem o Galaxy Book 2 360? Não conhece? Olha, eu vou fazer um unboxing dele hoje, que tem sido um dos notebooks mais procurados da Samsung quando se trata da relação de portabilidade, um notebook também que tem uma pegada mais premium, sabe? Então, eu queria mostrar o unboxing aqui para vocês, eu espero que vocês gostem demais porque ele é um notebook que tem caído muito de preço nos últimos tempos, tem aí começado a atingir ali na faixa do custo-benefício, fechou? Então, vamos para o unboxing do Galaxy Book 2 360, porque ele faz aquele movimento de 360 graus, beleza? Então, bora para o unboxing. Bom galera, abrindo a caixa aqui, aquela caixa padrão da Samsung como vocês conhecem, é de papelão de maioria dos notebooks aqui a gente encontra alguns papeizinhos que não lá são tão importantes assim, primeiramente a gente vai ver umas coisas aqui nesses papeizinhos que são basicamente aquele manual de instruções, termo da garantia, aquelas coisas de boas-vindas, seja bem-vindo à sua experiência completa que você pode integrar todos os suportes aí da Samsung, você pode entrar em contato com assistência técnica e aquela papelada toda, ensinando mais ou menos como você manuseia o produto, mostrando também que ele faz essa flexibilidade pelo fato de girar 360 graus, coisas básicas que a gente vê aí praticamente em vários produtos que tem de notebook de Samsung, fechou? Então aí são os papeizinhos para as garantias, todo esse processo, geralmente a garantia é um ano do fabricante, certo? Então aqui, continuando o nosso unboxing, nós temos também uma coisa bem interessante que é o carregador, pessoal. Esse carregador, ele tem uma peculiaridade que eu gostei demais, por quê? Ele é um carregador de, se não me engano, 65 watts, o Core 5 1235U, que é o que está embarcado nessa versão do Galaxy Book, ele suporta, se não me engano, até 65 watts, o Core 7 é mais, tem uma potência maior, mas esse Core 5 já está ótimo, por quê? Nesse carregador de 65 watts, ele tem ali a entrada USB tipo C, para que você possa fazer aí a sua conexão, e também é bom e importante, me importante lembrar que esse carregador você pode conectar no seu celular Samsung ou outro smartphone que ele vai carregar rapidamente, pelo menos no teste que eu fiz aqui com o M51, ele carregou de forma bem mais rápida. Isso é o que a gente tem que ver no padrão 2022, padrão 2023, 2024, que é, galera, essa conexão USB tipo C. Eu acredito que a maioria dos notebooks, a partir de agora, 2023, vai começar a vir com essas conexões USB tipo C. Vocês podem perceber que esse cabo, ele já é até um pouquinho grande, e ele tem tanto a entrada que você conecta no carregador, quanto a saída que você conecta no Galaxy Book, que é USB tipo C. Abrindo aqui, no nosso unboxing, gente, olha a qualidade desse produto. Eu posso dizer para vocês, o Galaxy Book 2 360, ele tem uma qualidade de construção excepcional, excepcional. Eu já fiz aqui o unboxing do Galaxy Book, o normal com Core i5, desculpa, Core i3, dessa primeira geração, e a qualidade dele é de plástico. Já desse do Galaxy Book 360, não. Aqui nós temos o corpo todo em alumínio, e isso facilita bastante, porque deixa o produto mais leve, deixa com um acabamento mais premium, propriamente pode assim dizer, e esse acabamento em alumínio, ele tem suas vantagens e desvantagens, mas para mim, eu vejo mais vantagens, porque deixa o produto bem mais refinado, né. Virando aqui o Galaxy Book 2 360, temos as saídas de som, duas saídas de som, não são lá aquelas maravilhas de alto-falantes, e tem também uma saída ali de ar, para que não possa esquentar bastante, apesar que ele esquenta um pouquinho, pelo teste que eu fiz, mas ele tem as saídas aí de ar, fechou? Abrindo o produto, gente, eu falo para vocês, essa tela, ela é absurda de maravilhosa. Absurda de maravilhosa. Aqui, vendo um pouquinho mais em algumas configurações, vou falar um pouquinho mais da tela, mas olha, ele tem um Core 5 1235U, ele já tem todo aquele protocolo da Intel, também de aprovação, ele tem um teclado ABNT2, gente, para mim, um teclado ABNT2 faz uma baita diferença para quem gosta. E também nós temos, qual a configuração? Ele tem 16 GB de RAM, e isso já é muito bom, porque não pode expandir a memória RAM nesse Galaxy Book 2 360, e ele tem 512 de SSD, o que já é uma configuração bem interessante para quem aí quer fazer seus trabalhos mais leves de edição e também fazer trabalhos de escritório, uma coisa que me agradou bastante. Aqui nós temos o leitor de digital. Esse leitor de digital, gente, é claro, ele faz um reconhecimento ali muito rápido e, propriamente, a gente tem que entender que esse leitor, ele vai te proporcionar uma experiência muito mais incrível do que, talvez, do Galaxy Book 2 normal ou do Galaxy Book, propriamente, de 11ª geração, porque ele é o 360. Então é isso aí, galera. Fica aqui, eu vou fechar aqui um pouco desse unboxing. Ele vem esse carregador de 65 watts, que é um carregador muito bom e ele tem também o cabo USB tipo C, que eu curti demais. Então é isso, eu gostei demais, sem deixar de mencionar que essa tela é a Super AMOLED, um espetáculo, muito boa mesmo. Esse é o unboxing. Então eu fecho essa parte aqui do Galaxy Book 2 360 e vou fazer as minhas impressões finais aqui no vídeo, fechou? Lembrando que ele gira 360 graus pelo próprio nome. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no like, clique no sininho para ativar as notificações. Pessoal, vou falar para vocês, a participação de vocês é muito importante para que esse canal cresça, principalmente quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta aí, deixe seus dúvidas com relação ao Galaxy Book 2 360. Se você quer perguntar, Fernando, e a questão da performance? A questão da durabilidade da bateria? Então eu vou tentar responder vocês aqui, todos os comentários possíveis, porque esse notebook está ficando com uns preços, assim, até de certa forma interessantes, porque está vindo aí o Galaxy Book 3 360, provavelmente nos próximos meses aí do segundo semestre, eu acredito. E esse, o Book 2 360 está ficando com um preço bem interessante. Então vocês viram aí que ele tem realmente uma estrutura bem interessante, estrutura premium, e também ele vai me atender muitas coisas aqui no canal, também para fazer as lives para vocês, fechou? É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.